E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro Roque e passo por aqui para compartilhar com vocês um conto que eu li e achei muito interessante. Nos faz pensar. Considerei que valia a pena passar isso adiante. Mas antes de a gente entrar aqui nesse conto, só deixa eu aproveitar e pedir a sua inscrição no canal, se você está passando por aqui e ainda não fez isso. E eu vou te convidar também a conhecer a escola virtual Lunação. Tem o link aí na descrição do vídeo para você. Nesse momento, são três possibilidades que você tem para participar da escola. Tem um curso de baralho cigano com matrículas abertas e início imediato. Aulas gravadas para você se matricular e assistir as aulas conforme o seu tempo disponível. Com e-book, certificado de conclusão, tudo certinho para você. Tem o curso Lidando com o Medo, que já tem matrículas abertas também. E a primeira aula será disponibilizada na área do aluno no dia 7 de agosto. Serão um total de 10 vídeos. O primeiro no dia 7 e será um vídeo semanal. Portanto, você vai participar desse curso durante três meses e também tem certificado de conclusão. É baratinho, só R$ 20,00. Vale muito a pena para você alcançar mais autoconhecimento, lidando com os medos, conhecendo mais a respeito dos nossos medos. E você pode ainda se inscrever também na Energia Lunar para receber um acompanhamento ali, observando as influências da Lua no dia a dia. E isso é gratuito, certo? Então, segue o link da escola aí para você poder acessar e conhecer. E vamos aqui ao nosso conto. Então, o que eu li que eu gostaria de compartilhar com vocês? Uma historinha rápida, que é assim. Um morador de rua estava passando por um bairro nobre, né? Casas muito bonitas e ele ficou pensando, né? Essas pessoas vivem muito bem, eu estou aqui numa dificuldade. Na verdade, eu não quero dinheiro de ninguém. Eu só estou com fome. Eu vou tentar tocar em uma casa qualquer para tentar pedir uma refeição. Ver se alguém atende a minha necessidade, né? De eu precisar me alimentar. E ele escolheu uma casa, então, tocou a campainha. Aí, um homem muito bem vestido, abriu a porta. Viu, né? Um morador de rua naquela situação precária. Não falou nada. Esperou o morador de rua se pronunciar. Aí, ele falou, desculpa incomodá-lo. Eu só toquei na sua casa porque eu estou com fome. Eu só gostaria de ver se você pode me oferecer uma refeição. E aí, o dono da casa, muito ríspido, não quis saber da necessidade, né? Não teve empatia. Só falou o seguinte. Sai daqui. Ninguém nesse lugar sabe quem é você. Ou seja, tocou para fora, né? Só que antes de fechar a porta, o morador de rua teve tempo de responder, né? Esse sai daqui. Ninguém aqui sabe quem é você. Ele falou assim. Bom, mas eu sei quem eu sou. O estranho seria se fosse o contrário. Se todos soubessem quem eu sou, mas eu não soubesse. Mas está tudo certo. Porque eu sei, não tem problema os outros não saberem. E aí, ele foi embora. Ele viu que o dono daquela casa não ia dar comida para ele, né? Ele estava com fome, mas ele já teve o não e foi embora. Mas ele conseguiu falar isso. E aí, o dono da casa demorou um pouquinho para fechar a porta. Ficou vendo aquele homem ir embora e ficou pensativo. E, na verdade, muitos de nós podemos ficar pensativos em relação a isso, né? Aí entra a ideia que eu queria compartilhar com vocês. Quantos de nós somos preocupados em fazer com que os outros saibam quem somos, mas nós mesmos não sabemos quem somos? E aquele indigente, aquele morador de rua, falou Eu sei quem eu sou. Não tem problema os outros não saberem. Estranho seria se fosse o contrário. Se todos soubessem quem eu sou, mas eu não soubesse. Quantos de nós estamos exatamente nessa posição? Sem saber quem somos, enquanto os outros sabem quem somos. Ou, pelo menos, acham que sabem, né? Porque a nossa preocupação é a de transmitir uma imagem. Eu mesmo não me conheço. Não sei das minhas necessidades. Não sei o que eu realmente quero na vida. Mas o importante é eu passar uma imagem. O importante é eu conseguir fazer com que as pessoas me vejam com bons olhos. Para que eu tenha uma aceitação na sociedade. E eu já me aceitei, eu já conheço o que eu preciso fazer na vida, o que eu preciso realizar. Eu conheço os meus desejos, os meus medos, as minhas vontades, as minhas necessidades. Eu acho que falta isso para muita gente. Muitos de nós não nos conhecemos. A gente fala muito em autoconhecimento, muito da boca para fora. Eu acho que a minoria das pessoas hoje realmente se propõe a uma autoanálise. Porque é difícil você falar de si, certo? É difícil falar de si porque você não se conhece, certo? Se alguém te pergunta agora, fala uma qualidade e um defeito seu. Aquelas coisas que acontecem normalmente em RH, entrevista de emprego. Fala um pouco sobre você. Ou quando você está conhecendo alguém, ah, me conta um pouco de quem você é. Aí você fala assim, ah, é difícil falar de mim. Pergunta que eu respondo, né? Você não sabe por onde começar para se descrever. E aí quando eu estou dizendo isso agora, você vai saber que de fato você não se conhece o suficiente. Porque senão essa pergunta não seria um problema para você. Quem é você? Ou essa proposta, fala um pouco sobre você. Eu quero te conhecer. Se você, de fato, tomasse o contato consigo, seria fácil começar. Você saberia de onde partir, né? Falando qual é o seu momento de vida, o que você está buscando realizar. Qual é um medo que você possa ter. Qual é uma qualidade. Algo que você aprecia na sua personalidade. Qual é um defeito, onde você acha que precisa melhorar e está lutando para isso. As pessoas não sabem, né? Então a grande verdade é que nós estamos na posição dessa frase ali do morador de rua, né? Da parte estranha da história. Muitos sabem quem eu sou, mas eu não sei. Se a gente conseguir inverter um pouco disso, fazer com que menos pessoas saibam quem somos. Mas se nós mesmos soubermos quem somos, a coisa vai melhorar um pouco, né? Vamos combinar. Porque está meio feio o negócio aí fora, né? As pessoas estão muito perdidas hoje em dia. Não sabem o que fazer, não sabem o que esperar. É muita ansiedade. É muita aflição. Certo? São muitas dificuldades, é claro. Materiais. Preocupações. Mas se a gente procurar fazer um pouco de autoanálise, né? Uma viagem mais interior. Exatamente para saber um pouco mais a respeito de nós mesmos. Eu acho que dá para atenuar um pouquinho disso. É um primeiro passo e a gente precisa dar um primeiro passo, né? As grandes transformações não se dão da noite para o dia. A gente precisa começar de algum lugar. E essa pequena historinha que eu contei para vocês aqui pode ser, de repente, esse primeiro passo. A gente tentar inverter essa frase aí, né? Aquele próprio dono da casa lá, luxuosa, será que ele não é um dos preocupados em fazer com que todos saibam quem ele é? O cargo que ele ocupa, o dinheiro que ele tem, a casa que ele tem, o carro que ele tem, mas ele mesmo não sabe quem ele é? O que ele está fazendo é se estruturar para ser aceito na sociedade? Para ter o modelo de vida que ele deseja? Se a gente perguntar para ele quem você é, talvez ele vai falar, você sabe com quem você está falando? Utilizando ali do poder que ele conquistou dentro da sociedade, né? Devido a uma boa situação financeira, bom poder aquisitivo, enfim. Mas e as necessidades emocionais? Como é que estão aí no meio disso? É algo a se pensar, né? Então precisamos, de fato, procurar nos conhecer um pouco melhor, né? Eu preciso saber quem eu sou. Se os outros também souberem, será uma consequência disso. Mas não deve ser o meu foco, o externo, né? Ficar mostrando para as pessoas quem eu sou, sem eu mesmo conseguir a resposta para isso. E é o que muitos de nós fazemos. Pela necessidade de autoafirmação, tá? Só que autoafirmação sem base para você caminhar na vida, faz com que tudo desmorone muito fácil. Certo, gente? Então eu fico por aqui, realmente um vídeo rápido, né? Para não me estender. Às vezes eu quando começo a falar e contar as historinhas assim, eu posso ir um pouquinho longe. Então eu já paro por aqui. Essa era realmente a ideia que eu queria transmitir a vocês, compartilhando um pouco do que eu experimentei. A ler poucas linhas, né? Que retratavam esse conto aí desse morador de rua com o dono daquela casa luxuosa em um bairro nobre. E isso pode nos fazer pensar um pouquinho. Então eu agradeço pela companhia. Um abraço e até o próximo vídeo.